Qualquer xereca é validar depois da meia noite Importante é tá lavada com sabonetinho doido Vou botar nela hoje, eu vou fuder horrores Vou fuder pra caralho até meu pau da game Foda-se, foda-se, ah, foda-se, foda-se Vou fuder pra caralho até meu pau da game Vou fuder pra caralho até meu pau da game Vou fuder pra caralho até meu pau da game Foda-se, foda-se, ah, foda-se, foda-se Vou fuder pra caralho até meu pau da game Era de noite, estava chovendo Todo mundo lá fora e a novinha lá dentro Desenrolei com ela, ela disse não dá não Que eu tô menstruada, eu sou moquete do pau Vou fuder pra caralho até meu pau da game Vou fuder pra caralho até meu pau da game Vou fuder pra caralho até meu pau da game Toda-se, todas, 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 todas Tu vai chegar em casa dizendo que foi o aço que o Fabinho da OSK Arrancou o seu capaço que ele gozou na cara e também gozou na boca Te chamando de vaca e te chamando de cachavaca Deixou o pau no pescoço pra confirmar sucessões E pra sua mãe saber quem é você de verdade E pra suas amigas quando vê sentir vontade Tem 14, vai mamar Se tem 15 e outro aço Mas é o aço Mas é o aço Mas é o verdadeiro os caçadores de cabaço Mas é o aço Juninho e BS é o aço Mas é o verdadeiro os caçadores de cabaço Mas é o verdadeiro os caçadores de cabaço Mas é o verdadeiro os caçadores de cabaço DJ Juninho e BS, porra Vai, 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 vai É, menor, vamo na L, parte 2, vai, 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 vai tomar no cu, porra, porra, DJ Júnior B.S., Belo Horizonte a ele, Belo Horizonte a ele, Belo Horizonte a ele, Belo Horizonte a ele. Outros falam a mão, outros pagam a pão, meu amor. É o L, cheio. O cara que mais estoura a música na internet, né?